Uma pergunta que eu recebo muito, tá, de todo mundo e principalmente quem é dono de loja física é qual que é o investimento, quanto que eu gasto pra pegar os produtos da minha loja, seja ele quais for, né, e colocar pra vender dentro dos maiores sites do Brasil, né, dentro do Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, entre outros Marketplace, ou até mesmo no seu próprio e-commerce. Eu vou focar bastante aqui em Marketplace, mas fica comigo, eu sou o Alexandre Nogueira, sou eu fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria pra vendas por Marketplace de toda a América Latina. E se você não tá inscrito no nosso canal, clica aqui no inscrever-se e ativa o sininho, que é muito importante pra você ser notificado quando sair algum conteúdo novo no nosso canal. Beleza? Então vamos lá agora falar sobre o quanto vai custar a brincadeira. Quando a gente fala de vender online, de trazer os seus produtos, cara, você já tem o primeiro caminho e o melhor caminho do mundo já traçado, né, você já andou por ele, que é já ter produtos. A maior dificuldade de todo mundo é quando a pessoa não tem uma loja, ela tem que encontrar produtos, né. Isso é uma dificuldade, ela não domina nada, não domina nenhum assunto, não tem um fornecedor, ela tem vários outros passos que ela vai fazer. Você que é dono de loja física, você já tem o teu estoque ali dentro. Então isso torna o teu negócio de uma forma, de uma facilidade muito maior pra que você ganhe um desempenho de forma mais rápida vendendo através dos Marketplace. E quando a gente olha pra vender nos Marketplace, você ganha velocidade e diminui a curva de aprendizagem. O que eu tô querendo dizer? Eles já têm o tráfego, eles já têm a logística, eles já têm o repasse antecipado, eles já têm a base de cliente fiel recomprando, eles já têm tudo o que você precisa pra ter um resultado mais rápido. Você não precisa fazer muita coisa. Você vai precisar colocar os seus produtos no ar, em alguns casos, através de um sistema ou diretamente na plataforma, tá? Ale, mas quanto que os Marketplaces cobram? Os Marketplaces que realmente vendem bem hoje não cobram nada. A gente tem alguns outros Marketplaces aí que cobram uma mensalidade pra você vender. Cara, não faz nenhum sentido porque não tá ali o jogo, tá bom? Hoje o maior faturamento dos Marketplaces, quando a gente olha pra esse mundo, estão divididas em, vou colocar cinco empresas, mas a gente tem três outras empresas muito importantes no cenário, tá? Mas a gente entra com Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, Americanas, a Amazon vindo ali muito forte também, via Marketplace, Carrefour hoje operando também de uma forma muito agressiva e aqui você teria um nichado com o Madeira Madeira começando a querer entrar pro mundo dos Marketplaces de forma agressiva, porque hoje ela é muito agressiva como marca, Madeira Madeira vendendo, né? Como loja, a própria Madeira Madeira vendendo, tá? Então os principais canais são esses. Os principais canais não te cobram nada pra você se cadastrar, pra você anunciar os seus produtos. Nada, nada, nada. Eles vão cobrar de você no momento da venda. Então todos esses canais que eu citei, quando você vende, automaticamente é descontado uma comissão dessa venda. Quando a gente olha pra essa comissão, nela já tá englobado o custo de aquisição, pra eles trazerem o cliente, né? Ela já tá englobado todo o custo da transação, ao mesmo tempo o custo da antecipação, porque pensa, o cliente compra em 24 vezes no cartão do Carrefour, o Carrefour vai e antecipa pra você 100% aquele pagamento. O mesmo acontece em todos, né? O Magalu te repasse semanal, mercado livre dois dias após a entrega, você ou depois antecipação diária, você tem quinzenalmente na Americanas, você tem a média de uma semana na Amazon, você tem a Via te pagando em dois fluxos dentro do mês. Então assim, todos esses canais te pagam de forma antecipada, independente se o cliente fez em 12 vezes. Pega a tua maquineta aí e pensa, vou vender tudo em 12 vezes, quanto que custa pra eu antecipar isso nessa velocidade, nesse nível de rapidez pra receber. Então esse custo da transação, esse custo que você paga, ele já está embutido nisso tudo. Vamos agora falar de tráfego, do custo de aquisição. Embora eles tenham uma base muito grande, que é mérito deles também, eles investem muito em marketing ali dentro. Cara, quanto que custa o clique do teu produto no Google? Ou quanto que custa o clique do teu produto no Facebook? Não te interessa isso, porque isso já está embutido dentro da comissão que você paga pro Marketplace. Além, mas quanto que eu vou ter que pagar pra usar a logística daquele canal, pra usar uma coleta, pra usar um fulfillment nesse momento? ou pra eu poder postar usando o contrato de correio daquele canal de venda, um contrato muito mais agressivo, mas eles estão usando o contrato da Casbahia, né? Ou você usando as lojas do Magazine Luiza pra poder entregar o seu produto em mais de mil pontos por todo o Brasil. Ali dentro, o custo é zero, tá bom? Então você não paga nada pra utilizar essas logísticas. Eles ficam com frete, eles ficam com custo e fica tudo certo automaticamente. Então qual que é o principal ponto? O teu custo é custo de produto, custo de taxa ali dentro. Tem custo de pós-venda? Dependendo do motivo do pós-venda, tem custo de pós-venda. E aí é um ponto que você vai vir mapeando, né? E que não adianta você ficar aqui loucamente, quebrando a cabeça, pra falar que, cara, não tem um segredo ruim, não tem uma história ruim ali por trás contada, tá? Ah, mas ali a minha loja física, eu sou o grandão da cidade. Cara, a gente atende loja física, tem 60 anos de mercado. E, cara, a marca dele é super importante, sim. É super relevante, ele construiu um nome gigantesco naquela cidade. A gente atende clientes que tem mais de 5, 6, 7 lojas, 18 lojas. Ele criou um nome muito grande, mas online, 75% de toda a venda do e-commerce é feito pelos maiores canais do Brasil, pelos maiores sites do Brasil, que são os marketplaces. Então, não compensa, tá? Você ficar se apegando ao terreno do outro, etc. Até que você vai anunciar no Google, você vai anunciar no Facebook, que também não é teu, né? A não ser que eu esteja falando aqui com o Mark Zuckerberg, tudo bem. Então, eu nem vou entrar nesse mérito. A gente tá falando do mercado de mais de 100 bilhões de reais de faturamento no último ano. Então, é muito agressivo. Você tem que estar lá, os produtos da tua loja física têm que estar lá. E tudo vai coexistir. O teu negócio vai coexistir. Você vai vender online, você vai vender na física, você vai somar faturamento, você vai ganhar o volume do marketplace pra dentro do teu negócio, o volume do marketplace pras suas negociações, melhorar a tua margem na loja física e, consequentemente, fazer o teu negócio crescer, trabalhar produtos que, às vezes, na tua loja física não giram, trabalhar ponta de estoque que sobra no teu negócio. Tem muito mercado ali dentro. E o teu investimento hoje, se você já tem uma loja, se você já tem uma empresa, se você já tem produtos, eu te diria que ele é zero. E se você quiser entender como que a gente pode caminhar junto, como que a gente pode ajudar o teu negócio, aí pelo caminho correto, assim como atualmente a gente ajuda mais de 286 empresas e mais de 2,5 bilhões de faturamento por ano sendo geridos dentro da nossa consultoria, o link tá aqui embaixo pra você entrar em contato com a gente. Você só deixa o teu telefone, o nosso time vai te ligar e vai entender como é que a gente pode mudar o jogo do teu negócio. Um grande abraço e bora vender os seus produtos da loja física no mundo online, que é o futuro de tudo. E eles vão coexistir sempre. Um grande abraço e bora pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.